Você já parou pra pensar que tudo de ruim, você pensa que está acontecendo com você? Mas não é. Sabe com isso? Sabe por que isso acontece? É porque você tem alguns amigos invejosos que atrapalham o seu desenvolvimento no dia a dia. Você pode dizer, ah, mas isso não acontece comigo, acontece com todos. A TV, até mesmo algo que você tem, que o seu amigo ou sua amiga deseja pra ele. Isso é um tipo de inveja que atrapalha muitas pessoas. Isso é em geral. As pessoas não são iguais. Aquela pessoa que você mais confia é essas pessoas, que muitas das vezes são o empecilho dos nossos desenvolvimentos dia a dia. Isso ocorre em diversidade de locais, em família. Porque os nossos olhos, que são olhos felinos, se não for olhos rugidos por Deus, todas essas coisas acabam acontecendo. Um amigo viu o seu carro. Olha como é bonito. Quanto pagou? Quanto custou? Ah, como eu gostaria de ter um. Isso, meu amigo, minha amiga, gera inveja. E isso começa a atrapalhar a sua vida no dia a dia. Você pode até dizer, eu não acredito. Mas é real, tá? E acontece. O inimigo das nossas almas, ele coloca dúvida em tudo para nos atrapalhar. Mas é aí que mora o que ele quer. Exatamente, deixar você com dúvida pra isso proliferar do dia a dia. Por isso, creia em Deus e Deus agirá. Fica com essa palavra.